Maneiro, 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 maneiro Maneiro, cara Filminho foda É, pra você fazer tudo isso É lógico que tudo isso podia ser em jogo, né? Mas pra você fazer tudo isso em jogo ia ser uma pica, né, cara? Ah, achei maneiro, sério, cara Que complementa o jogo Eu não sabia que tinha essa porra no jogo Não, é melhor em jogo Realmente é melhor em jogo Mas... Dá pra você complementar muito bem a história do jogo assim É lógico que não precisava ser uma série tão... Tão grande Mas ficou maneiro, cara E é bom que a gente mistura gameplay com o Cine Baltar Ajuda no imersismo Atuação 410 da série Esse jogo Quantas horas de jogo deve ter o Quantum Break? Sem a série Umas 15 horas É, não O Alan Wake O Alan Wake é muito bom Mas você ver a gameplay do Quantum Break É foda também Aí quando você vai... Tipo assim, se você ver o Quantum Break Você imagina, caralho, imagina como é que vai ser o próximo Como é que os caras não vão melhorar Aí vem o Control Caralho, não faz sentido O Control é bem tosco, cara Control eu não consegui, dobrei Dropei Control é igual o Returnal É, o combate do Control É até maneiro Mas... Pô, os caras economizaram muito ali no Motion Cap Tudo da parada Pô, o personagem é todo durão É pior que o Alan Wake ainda Eu curti o Control Mas é muito longo artificialmente É, o Control é tipo um Metroidvania, né? O Control é pro careca da Adrena Ficar dando golpe de... Pra ficar testando RTX É, agora Tipo assim A ideia Eu já tinha visto o BR Dizendo que não gostou do Quantum Break Agora A ideia de você fazer um jogo Misturado com uma série Quando poderia ser tudo um jogo É um pouco complicado Mas... É... Eu não sei se... Eu não sei se fosse tudo jogo Se não ia ficar gigantesco, entendeu? Eu não sei se ficaria gigantesco Mas seria pica, né? A história do jogo parece bem maneira Essa série só enche linguiça no game Não, não achei não Pô, a história... Tá contando a história, cara Tá contando a história Baseado nas decisões que eu fiz Não é enchei linguiça Eu acho que eles fizeram isso Pra economizar Até Porque tipo assim Toda gameplay Desses jogos Desses jogos gigantes Elas são atuadas, cara Tem atuação com captura de movimento, entendeu? O Resident Evil O Resident Evil Village Todos esses jogos Tem atuação O The Last of Us O Red Dead Redemption Os atores são todos famosos Por exemplo Só que não ficou tão legal Fazer assim É, então Mas eu acho que isso foi pra economizar, cara Eu acho que isso foi pra economizar Porque na verdade Isso aí Toda essa parte aí Se fosse da Naut Se fosse a Naut Dog Tá ligado? Toda essa parte ia ser jogada Tu ia chegar lá na casa Com a mulher Ia jogar o Crash No videogame, entendeu? Ia fazer carinho na barriga da mulher Aperta o botão para fazer carinho na barriga da mulher Aí ia fazer carinho na barriga da mulher Ia ser tudo jogado Tá ligado? Ia fugir do shopping Tudo jogado Ia ser pica Só que eu acredito Isso aí Ia demorar Ia demorar muito pra fazer